Jocou, joguei pra fora porque eu vi Lá vem Mauro, tenta ali na dividida Perdeu pro Pedro, já achou no vazio Moreira, bateu cruzado Pedro, Juan, tentou passar pra Dieguin Dieguin dominou, tá no meio de dois, tá pressionado Recupera a equipe do Penha, tá Juan Abriu uma bomba, Van Gogh As contras do Penha ficou reclamando E Evangelista, vem na dividida, André Luiz roubou Tá pedindo o Tauan, André limpou bem Bateu cruzado Aí ele mais atrás ali com o Dieguin Passe por dentro pro Ortega, devolveu com o Dieguin Tentou o passe de novo, bola chegou no Juan Tá de frente, cavadinha, tira André Luiz Lateral pro clube esportivo da Penha Uma cobrança ali Pedro Já foge o Tauan pra segunda trave Lá vem ele, vem uma bomba pra fora Eita Léo Ferraresi, Dieguin Juan, é aberto Ortega O Dieguin pede por dentro, é pra ele Já virou de frente, vem uma bomba Chega cortando ali o Pedro Mas o Juan ficou com ela Briga pela bola do Tauan Agora sim cortou, mas entregou no pé do Juan Abriu pra Léo Ferraresi João Carlos Essa bola Chega ali com perigo Pedro tem pedido do Tauan sozinho É pra ele Tauan na cara do gol Bateu Falco A pressão do Deca Abriu um bolão pra Rafa Ortega Já acelerou com o Ferraresi Lá vem o Tricolor Lá vem o Murilo Ele te bateu essa bola Valeu Maurício, você é fera Tamo junto Eu vou estar na torcida aqui de casa Melhora pra você Melhora De novo Ortega Ele atravessa um bolão De ala-ala pro Dieguin Tentou a diagonal Viegas cortou Já tem dois pra dois Lá vem Murilo Uma bomba pra fora O Léo tá mais à frente Agora o Léo Moura vai lá corrigir ele André Luiz tem aberto o Murilo sozinho É pro Tauan Bateu Cortou o Dieguin Juan Ravel e Dieguin Dieguin evitou a saída O Mauro já fugiu Bola de três dentro pra ele Vem o Mauro Bateu Cruzada Vai pressionar Tentou o passe pro Ravel Também tá pressionado Ravel usa a experiência do corpo Também ali O Ravel Mas acabou perdendo Sentou batida Passe por dentro Tauan Bora escapulho dele Sobrou com o Mauro Já tentou acelerar Recuperou de novo o André Lá vem o Penha Dois contra dois Lá vem o André Luiz Uma bomba É pra ele Ortega Ferrares Vai fazer a ultrapassagem Ortega Ferrares Protege na força Do British tricolor Vem uma bomba João Carlos Viegas Tem aberto aqui na esquerda Tauan Juan corre atrás dele É passe por dentro André Luiz Limpa Vem o lance Lá vem o Penha Uma bomba Cauan Cobrança ali Dieguin Ravel Tentou a batida João Carlos Vem o Leu Ferrares Pinfou o Juan Sai Às vezes o pai Precisa ali De um pouquinho Mais de calma Vem uma bomba Cauan Ortega Dieguin Abriu na esquerda Com o Mauro Tentou ali uma Uma meia lua Pra cima do Pedro Roubou Lá vem o Mauro Bateu André Rafael Abre aqui com o André Tem no corredor o Moreira Vem o Rafael Bateu cruzado ali Na verdade o André Luiz Bateu cruzado Música Música Obrigado.